Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 7 a 13 Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, quando entrar-lhes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem nem quiserem vos escutar, quando sair-lhes sacudir a poeira dos pés, um testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, todos são chamados a levar a boa nova do Evangelho onde quer que estejam. Na justa medida, cada um segundo o seu estado de vida, todos deverão praticar as recomendações que ouvimos nos Evangelhos. O Senhor envia os seus discípulos dois a dois. Primeira lição, é melhor caminhar junto com os outros. É melhor ouvir a opinião dos outros. É melhor partilhar do que se isolar. Recomendou-lhes despojamento. Quando somos excessivamente apegados aos nossos bens, às nossas coisas, materiais ou emocionais, às nossas manias e daí por diante, perdemos a liberdade para anunciar a boa nova do Evangelho. Ficar numa casa, não ser alvoroçados, não ficar daqui e dali como se fôssemos beija-flores, fazer bem as coisas, ser realistas, saber que a boa nova do Evangelho nem sempre é acolhida. Então, continua, vá para frente, faça outras coisas, se empenhe. E a última coisa, talvez você vai dizer, mas eu não sei fazer milagres e expulsar demônios. Talvez o exorcismo mais importante não seja o rito do exorcismo, não seja plantar o bem. Isso você também sabe fazer. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.